Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Patrícia Souza O vídeo de hoje eu vim mostrar especificamente pra vocês aqui O cantinho onde eu faço as minhas gravações Onde é o home office, estúdio, enfim Tá bom? Eu dei uma reformada aqui Tava bem bagunçado Ainda tem coisa pra arrumar Mas enfim, na medida do que a gente conseguiu fazer Ficou super ok pra mim Atendeu muitas expectativas E tá muito gostoso aqui Tá com um pouquinho de eco, porque eu tirei tapete hoje Que tava sujo Então tá com um pouquinho de eco Mas sintam-se à vontade, sintam-se entrando aqui no estúdio Tá bom? Que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho De como foi a reforma e agora como é que ele tá Então é isso, se você quiser ver detalhes De como foi essa reforma e decoração e tudo mais Continue assistindo o vídeo Ó, então eu vou mostrar Isso aqui é o antes Tá bem arrumadinho, assim ó Aquilo era um papel de parede Imitando os cimento queimados que tava bem mal colocado Inclusive, ó Ó os detalhes Bem mal colocado Eu mesma coloquei Então a intenção é passar cimento queimado aqui nessa parede toda Da janela Nessa parede aqui Paulo Vinícius falou que vai mexer nesse esquadro aqui Você vai mudar esse esquadro de lugar, né? Vamos mudar esse esquadro de lugar Vamos mudar a imagem Essa parede aqui vive em outro papel de parede Que eu ainda... Eu tenho ideia do que eu quero Mas eu não achei ainda um lugar pra colocar Não sei ainda qual vai ser Futuramente esse armário vai sair A gente quer colocar um armário aéreo Pra poder ganhar mais espaço, né? Pro que a gente vai precisar aqui pra trabalhar Vai ter um espelho maior E por enquanto é isso A visão é essa Essa é a bagunça atual aqui, ó Comecei a tirar metade do papel de parede Então a metade já te saiu Eu preciso tirar ali embaixo Tirar o resto dessa parede Vamos tirar uma das cadeiras daqui Que vai ser essa Cadeira velha Aí vai ficar essa aqui Pro Paulo trabalhar É aquela ali Pra eu gravar e editar Por enquanto é isso Essa é a realidade por aqui Quem vai trabalhar ali no quartinho? Quem vai trabalhar ali no quartinho? Você Você não vai me ajudar, não? Você não vai me ajudar, não? Vamos lá Nossa, ela é bem dura, hein? Ó, a nossa corrida mesmo Gente, será que não precisa pôr nada aqui? Não precisa, pôr água Não, tô falando de água Tô falando de cor Acho que não Ficou um pouco preocupada Não sei Massa para efeitos É branco isso aqui, gente É branco Tem que pôr tinta aqui sim Não sei Bom, a primeira parede ficou assim, esse é o efeito, tá parecendo desesperador um pouco, mas acho que vai dar certo no final. Eu vou começar a passar fita aqui no teto dessa parede e passar fita aqui no rodapé. Mas por enquanto é assim que tá o efeito, ó. Essa parede aqui, ela tá bem defeituosa, tava cheio de relevo, já teve um monte de coisa essa parede aí, então ela tava bem deformada. Então o ideal seria ela estar lisinha, mas eu acho que vai dar bom. Porque essa massa, ela tem um efeito, na verdade essa textura tem um efeito de massa corrida, basicamente, então ela é grossa. Então ela deu pra cobrir umas imperfeições. Vou deixar secando agora, pelo menos umas quatro horinhas aí secando, pra poder dar a segunda limão um pouco mais clara e vamos ver o que vai dar. Bom, gente, voltei agora. Por enquanto é isso, ó, tá fazendo eco, mas eu fiz o teste nessa parede aqui com massa corrida e nessa parede aqui também. E essa aqui teve aplicação com massa, como é que fala? Massa para efeitos. Eu tenho a sensação que essa parede ficou melhor do que as outras, mas essa aqui ainda tá molhada. A gente precisa ver o resultado só dela seca. Quando eu tive que, teria que dar duas ou três demãos, já dei uma demão de massa corrida, só pra testar realmente, ver como é que ficaria. Essa aqui, a massa corrida não deu muito efeito. Pera aí que tá estourando, vocês não tão vendo. A massa corrida não deu muito efeito, tá vendo? Olha, ele tá bem molhado ainda. Deu poucos efeitos. Deu poucos efeitos, mas enfim. Vou ver amanhã. Vou deixar secar bem mesmo, totalmente, pra amanhã vir com outra demão. Então, eu acredito que só mais uma já vai ser o suficiente. Aí eu venho aqui, outra demão dessa parede. Nessa. Talvez a gente troque esse lado aqui das lâmpadas por luzes amarelas, que eu acho que o efeito na parede fica melhor. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai dar aí desse cimento queimado. Essa parede aqui, como eu falei pra vocês no começo, ela tava bem deformada. Então, até que o efeito ficou bom. Na medida do possível, dentro do possível, ficou bom, ficou legal o efeito. Ali, aqui, como tá com o efeito da parede, vocês não tão conseguindo ver muito bem. Eu espero. Mas como a gente vai colocar a mesa quente, então embaixo não vai dar pra ver muito esses detalhezinhos. É isso. Por enquanto é isso. Essa parede aqui continua assim. A gente quer colocar papel de parede e ainda vai ter uma persiana aqui pra dar um charminho aqui pro comiente. O que é isso? 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 Tcharam! O que é isso? 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 O Paulo já tinha, o Paulo é meu marido, tá? Se você não sabe, não me conhece Ele já tinha as molduras, mas Tinha um monte de quadro aqui nessa parede Eu não sei se nas cenas aí anteriores Vocês vão acompanhar essa parte Mas tinha um monte de quadro E eu não tava gostando muito A hora que eu ia gravar o fundo eu não curtia muito E aí a gente resolveu imprimir Fizemos um teste, na verdade, de impressão Pra ver como é que ficaria Amamos E aí Esse aqui é o quadro, né? A figura que eu escolhi E essa aqui é a figura que ele escolheu A gente vai colocar outros Aqui foram prateleirinhas que a gente comprou na Leroy Ai, deixa eu mandar tudo Compramos na Leroy, Marlin Esses bonequinhos Foi uma história, porque foram comprados Num site aí Que vinha da China Demorou super pra chegar e tudo mais A gente achou que nem ia chegar mais Mas no final que deu certo Abrimos reclamação no site Não vou deixar o site aqui pra não divulgar Mas chegamos até a abrir reclamação e tudo mais No dia que a gente abriu a reclamação No dia que a gente abriu a reclamação O pacote chegou, gente Aí vieram todos Dez Funkos ao total A gente gosta muito, né? O Paulo é muito Fã, enfim Aí tem, ó Tudo isso aqui Gente, eu acho uma fofurinha, tá? Tem Hulk Capitão América Olha, gente É muito fofinho, né? São muito bonitinhos esses bonequinhos Eu sou apaixonada A gente quer comprar mais Gente Tem homem de ferro E é isso Aí aqui providenciamos uma persiana Eu queria muito Por quê? Porque a gente mora no primeiro andar Nossa privacidade aqui é tipo É muito ruim A gente mora de frente Aqui, né? Esse ambiente Ele tá de frente pro estacionamento Então às vezes eu tô maquiando e tudo mais É legal porque ela é esse tipo Aqui a gente já tá de noite, tá? Não vai dar pra ver Mas ela é esse tipo assim, ó Sabe? Que fica vazada E quando eu quiser deixar vazada Eu posso deixar assim Ficar super discretinho Não dá pra ver nada lá fora Ou fechar tudo Eu amei demais Aí aqui tem o computador Que o Paulo usa pra trabalhar É o mesmo computador que eu uso Pra editar vídeos também Aqui o gaveteiro de maquiagem Que eu mostrei pra vocês lá no vídeo Que foi um achar desse gaveteiro Consegui achar ele por 70 reais Aqui é essa cadeira Que geralmente eu uso pra me maquiar A cadeira que o Paulo trabalha O computador Essa parede ela tava bem deformada Então a gente achou que a única forma Realmente de deixar o ambiente bonito Seria colocar um papel de parede Eu queria um papel clarinho e tudo mais E aí acabei achando esse Gostando desse Aqui ainda estamos no improviso, né? Tô com esse espelho aqui, ó Oi, galera Tô com esse espelho aqui Eu preciso providenciar um espelho maior Mas estamos no improviso aí Aí aqui ficou o cantinho Aqui tem mais alguns quadros Esses eu não curto muito, tá? Vou ser sincera O marido vai assistir Ele vai falar Olha que falsa Eu não gosto muito desses quadros E esse armário aqui Onde a gente guarda, gente? É tipo É um armário Múltiplo uso A gente guarda tudo Tem coisa de cabelo Minha Coisa de cabelo Tem coisas de equipamento Tem ração É isso Essa é a bagunça Eu vou ter que me livrar dele Daqui um tempinho Porque eu preciso de mais espaço aqui Mas não sei o que eu vou fazer ainda, tá? Vou virar pra cá Pra vocês verem o espaço Como que é Que tá ring light Pra poder clarear pra vocês E essa paredinha também Eu fiz cimento queimado Essa aqui Essa parede E essa aqui da janela Foi com uma massa Uma latinha de cimento queimado mesmo Que a gente fez, né? Comprou a textura E colocou a bisnague E foi chegando no tom que a gente queria Essa aqui é massa corrida Porque eu percebi que a textura Da massa corrida E a textura Do material que faz Esquipe cimento queimado Era parecida Eu falei Ah, quer saber? Eu tinha umas duas latas de massa corrida em casa Acabou essa aqui Aí eu fui e usei Essa corrida aqui Vocês veem que a cor está diferente, né? Tipo, aqui ficou Uma cor Ali ficou outra Mas eu gostei também Quero fazer no meu quarto No nosso quarto, na verdade Também o cimento queimado Mas é assim que tá por enquanto, gente Tava um tapete aqui Que era o tapete da sala Mas tava quente Enfim Pó E eu resolvi tirar É assim que tá a carinha Eu vou sair aqui no corredor Pra vocês terem uma ideia Que tem plantinha Essa plantinha que eu uso pra segurar A porta É assim que ficou Por fora Pra vocês terem uma visão É bem pequenininho Mas é assim que ficou Em alguns lugares que eu mostrei pra vocês aqui Vocês vão ainda se identificar Com o fundo do vídeo que eu faço, né? Que eu gravo pra vocês Bom, mas é assim que ficou o cantinho, gente Eu fiquei muito apaixonada mesmo Gostei muito de tudo Algumas coisas que eu quero fazer adaptações ainda Quero fazer um tapetinho redondo Quero fazer Que eu preciso fazer um cenário aqui Pra novidade que vocês vão saber Preciso de um espelho maior e tudo mais Mas são coisas que a gente vai adaptando com o tempo Exceto o papel de parede Exceto a persiana Tudo foi a gente que fez Ah, tem a mesa também Que eu não falei pra vocês da mesa Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem Eu mostrei pra vocês um pouco aí Era madeira essa mesa Vocês lembram? Madeira crua E aí resolvi envelopar Pra combinar com o resto do ambiente E a madeira tava cheia de marca também Falei, vou envelopar Pra ficar tudo combinadinho E também já escondo As imperfeições da mesa Então assim Exceto o papel de parede E a persiana O resto foi tudo a gente que fez A gente já tem esse hábito De fazer as coisas aqui A parede de tijolinho mesmo da sala Foi a gente que fez Então assim Eu particularmente Eu, Patrícia Eu amo muito fazer coisas manuais Tanto que vocês viram Em alguns dos vídeos aí Nas postagens do Instagram Eu gosto muito de fazer coisas manuais Crochê, enfim, tudo Adoro aprender essas coisas Então vim conseguir decorar aqui É meio que uma terapia E depois você vê Que ficou do jeitinho que você Esperava E depois fala Olha, foi eu que fiz Pra mim isso não tem Preço que pague Né, aquela coisa Ou você paga pra alguém fazer Se você tem dinheiro pra fazer Você paga pra alguém fazer E tá tudo certo Se você não tem Tem que aprender Comprar material e fazer Que foi o nosso caso Imaginem Eu pagaria o material Mas a mão de obra Então a gente não tá muito afim de gastar E foi o ideal Gente, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Esse é um pouquinho mais O cantinho Onde eu faço as gravações Pra vocês Ver os detalhes daqui Eu mesmo adoro ver esse tipo de vídeo Eu sou muito curiosa Pra esse tipo de vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se tenham se sentido Confortáveis E em casa Aqui também, tá bom Então quando eu for gravar os vídeos Pra você de maquiagem Ou outras coisas Você já não sabe Ah, é, a Paty mostrou Foi assim que foi feito É, é isso Deixa like se você gostou desse vídeo Se você é nova nesse canal Chega aqui de paraquedas Através desse vídeo Se inscreva também Deixe seu like E ativa o sininho Pra sempre que eu postar vídeo aqui O YouTube te notificar Tá bom E impulsionar ainda mais os meus vídeos Gente, super beijo E até a próxima E até a próxima E aí